Para de ser campeão! Para de ser campeão! Vó, vó, vó! Vó, 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 meu pastor! Hoje é um brisque boiá! Para de ser campeão! Vó, 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 vó! Vó, 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 meu pastor! Hoje é um brisque boiá! Fala Vascaíno Fala Vascaína Tudo bem? Uma boa noite Um casaca no seu coração Que Deus possa abençoar as nossas vidas E mais um vídeo Para a gente dar ênfase Aos principais assuntos do noticiário esportivo Do Clube de Regatas Vasco da Gama E neste vídeo a gente vai falar sobre esse embólio Com relação ao Maracanã Vasco pagou um absurdo para poder colocar a partida Contra o Botafogo lá no Maracanã Vamos falar aqui sobre a situação aí Da preparação do Vasco da Gama Para o jogo da quinta rodada Contra a equipe do Volta Redonda E vamos falar muito aqui sobre a situação de reforço O Vasco mapeando o mercado lá na Argentina Inclusive o Vasco já mandou dois scouts O Vasco que está aí muito próximo de anunciar alguns reforços E a gente vai falar o nome desses jogadores aqui neste vídeo Nos acompanhe até o final Você que está chegando aqui pela primeira vez Ajude o nosso canal Dê o seu like aí Para impulsionar esse vídeo Para uma quantidade maior de vascaínos Ou deixe o seu dislike Para avaliar o nosso conteúdo Ativem o sininho Para que vocês possam ter ciência Todas as vezes que a gente for postar o nosso conteúdo E se inscreva no nosso canal É de graça Se você não gostar Depois você vai e cancela Bom, meus amigos Vamos começar falando aqui Sobre essa situação do Maracanã Hoje o Vasco da Gama fez uma nota Respondendo aí O presidente do Flamengo Rodolfo Landim E o Vasco da Gama aí Desmentiu aí A fala do Landim O Vasco promete ir até as últimas circunstâncias aí Para participar aí Da concessão do Maracanã Inclusive hoje deu o que falar O Vasco da Gama pagando 200 mil reais Para poder jogar No Maracanã Para colocar esse jogo lá Contra a equipe do Botafogo Uma vergonha Flamengo e Fluminense Pagam aí 90 mil reais Cada um O Vasco tendo que pagar O dobro O Vasco Tem aí A obrigação De ir a trás Dos seus direitos Porque o Maracanã É para todos Certo? E numa licitação Justa O Vasco aí Com a Legends E também Com a W Torre Eu tenho certeza Absoluta Que vai ficar aí Com o Maracanã Bem Sobre a situação aí Do próximo jogo Do Vasco da Gama Referente aí A quinta rodada A última rodada Foi excelente Para o Vasco Porque o Fluminense Empatou O Flamengo Também empatou Estamos nos recuperando Aí Na competição No campeonato estadual E a gente teve Uma melhora Significativa aí Na situação aí De Jair E de Oreliano Que podem efetivamente Reforçar o Vasco da Gama Lá no Cleber Angrade Na próxima segunda-feira Perfeito? Ficaremos aí Na torcida Bem, meus amigos Com relação A situação aí De reforços Eu vou colocar aqui Na tela Para não ter Nenhuma margem Com relação A polêmica De fake news O Vasco da Gama Hoje Mandou aí Dois scouts Para a Argentina Para observar E tentar Acertar Com o Manuel Capaz Essa informação Veio do Lucas Pedrosa A gente pode Falar para vocês Aqui Categoricamente Que o Vasco Já está Fechado Com o Capaz Certo? Depois vocês Me cobrem aí O Vasco Tem interesse De mandar O scout Lá para a Argentina Principalmente Para ver A situação Aí De alguns jogadores Entre eles O jogador Lá do Huracan Que é O Santiago Riz O Vasco Vai mandar Esse scout Lá Para que Essa negociação Seja selada Aí O mais rápido Possível Para que a gente Possa fazer Dentro dos moldes Aí Como foi feito Lá com o Oreliano Quando o Vasco Mandou o Luiz Mello Para a Argentina Para fechar Com o Vélez Sartre E é o seguinte Não para por aí Outro jogador Aí Que interessa Ao Vasco Da Gama É O atacante A gente vai passar O nome dele Aqui Para vocês Tá? Jogador Argentino Do São Lourenos Né? O Andrés Von Bergar Certo? Ele é argentino E também Tem aí A nacionalidade Eslovena Aí Então o Vasco Tem interesse Nesse jogador Aí E pode sair Alguma coisa Nessa situação Do scout Certo Que a 777 Park Mapeia Aí O mercado Inclusive Né? Um garoto Aí De 18 Anos Eu vou até Colocar Aqui Na tela Foi Ventilado Hoje No Vasco Da Gama Vamos colocar Aqui A situação Do jogador É Gonçalo Alácia Né? Jogador Que joga Aí No Atlético De Rafaela Da segunda divisão Da Argentina Interessa O Vasco Da Gama Aí Jogador De 18 Anos Aí O Vasco Da Gama É Vendo Como alternativa O mercado Sul-americano Lembrando Que além Da contratação Aí Do Capaz Está selada O Vasco Tá muito Próximo Aí De anunciar O meia O camisa 10 Aí O Luciano Acosta Lá Do Cicinati Que jogou Muita bola Aí No Boca Júnior Certo Os números Dele É surpreendente Jogando na Major League Soccer 33 partidas Aí 18 assistências E 11 gols Aí O Vasco Tá muito Próximo De acertar Com esse jogador Bom A gente Fica no aguardo Aí Pra poder saber Como que o Scout 777 Parkins Vai trabalhar Lá nos Estados Unidos Perdão Na Argentina Né Ainda tô Com a Flog da Tour Né Na cabeça Lá na Argentina E eu espero Aí que dê Tudo certo Aí Pro nosso Vascão Dagan Certo E é o seguinte Vasco montando Um time Forte Pra gente brigar Pelas principais Competições Aí Esse ano Obrigado Pela sua Atenção Vasco Neles A verdade Prevalecerá E estamos Juntos Valeu Aquele abraço Aí pessoal Tchau Tchau Tchau